Fala galera, beleza? Na tranquilidade? Galera, vou tá passando o preço de algumas Yamaha, preço atualizado agora pro final do mês de março, é da loja Itaguatinga, Saga Motos, tá galera? Chegar lá é só falar com o Dinei ou o Ricardo, vou deixar o número aí na tela. Galera, eu não ganho nada pra tá fazendo a propaganda da loja lá não, tá? Mas toda vez que eu vou filmar lá, sou muito bem recebido por eles lá, e eu acredito que aqui em Brasília você não vai encontrar uma loja melhor pra você fazer uma negociação em sua moto 0KM não, tá galera? Será se as motos caíram de preço aí com a chegada das ONT e tudo mais? As ONT que já está disponível aqui em Brasília também pra você tá fazendo o pedido aí, tá galera? Então vamos lá. E assim galera, antes de comprar uma moto, analisa todas as suas possibilidades, tá? Veja todos os pontos positivos e negativos, a gente tem várias marcas aí chegando de fora, Bajaj, Gizontes e outras aí, Raio de U, analise tudo, ponto positivo, negativo, preço, revisões, analise todas as possibilidades pra você fazer uma compra consciente, só depois disso faça a sua compra. Eu sou suspeito pra falar da Crosser, né? Que eu tenho uma e amo demais a moto, ela que ganhou aí na categoria 3 do ano passado na revista Duas Rodas, ela tá saindo hoje na Saga Motos, a Z tá saindo por R$ 20.100,00, e a Crosser está saindo por R$ 19.900,00, a gente sabe que a diferença das duas aí é só o para-lama, tá galera? Ela deu uma subidinha de preço, eu não sei porquê, né? Que ela tinha chegado aí até R$ 19.000,00, depois veio pra R$ 21.000,00, agora deu uma melhorada um pouquinho, né? R$ 20.000,00 e sem a Z e a S R$ 19.900,00. Galera, vamos falar agora da MT-03, né? Essa nakedzinha aí de média CC, baixa cilindrada aí, que é um foguete, eu gosto demais dessa moto, eu fiz um teste Raiden nela, apaixonei da moto, e essa moto é linda demais, ainda mais com esse farol, ela que tá custando hoje aí R$ 32.000,00, tá galera? É show de bola demais MT-03, pra quem gosta de velocidade aí, se eu fosse um cara novo hoje, na faixa dos 25 anos, solteiro, com certeza seria uma moto que estaria no meu radar. Essas motos aí, galera, é R$ 22.000,00, R$ 23.000,00, tá? R$ 22.000,00, R$ 23.000,00, o ano da MT-03 aí, se não estou enganado. Galera, agora vamos falar da Faye Z250, né? Essa daí tá numa sinduca de bico Faye, viu? A concorrência pra ela tá enrolada a vida dela, enrolou a vida dela todinha, complicou de tudo quanto é lado. Ela vai ter que se virar nos 30, tá? Inclusive, ela baixou bem de preço aí, né? Ela que era vendida aí a média de R$ 24.000,00, hoje na saga motos aí, no final de março, tá sendo vendida aí a R$ 21.800,00. Fez é R$ 250,00, tá? R$ 22.000,00, R$ 23.000,00 a R$ 21.800,00. Lembre-se de uma coisa, você que tá com a grana na mão pra comprar sua moto à vista, você tem um poderzinho de compra, viu? Pode conseguir alguma coisinha a mais aí, lá com o Ricardo ou com o Dinei. Fez R$ 250,00 que foi bombardeada aí pela concorrência, né? Ela faz concorrência aí com a CB300F, com a Dominar R$ 400,00, com a Dominar R$ 200,00, com a Apache R$ 200,00. Então, tem muita concorrência aí pra Fazer R$ 250,00, né? A CB300F chegou com mais tecnologia, tem mais cavalos. Então, a Yamaha aí que resolveu investir aí nesses próximos anos aí, R$ 520,00 milhões na fábrica dela aqui no Brasil. Deve tomar umas medidas aí pra ver se melhora aí, né, galera? E a Yamaha vai dar uma melhorada nesses próximos anos aí, a Honda que se cuide. Vamos falar agora da FZ15, né? Ela que ganhou também na categoria Street aí do ano passado na revista Duas Rodas. Eu gosto demais da FZ15, fiz um teste Raider nela aí. E dessa categoria até 160 cilindradas aí, ela é uma concorrente forte, tá? Vem aumentando bem suas vendas, mas porque ficou uma motinha bem completinha, né? Eu já falei pra vocês que eu acho que a Yamaha já poderia ter melhorado um pouco em a potência desse motor, os cavalos, ter feito um motor 160, que a única reclamação que a gente vê a galera fazer sobre ela é isso. Mas pra proposta que ela foi feita, ela atende bem, tá, galera? Uma motinha show de bola. Ela que tá saindo aí por R$ 18 mil nessa semana de março, de 2023, tá? Saga Motos Taguatinga. Galera, e por último aí, a gente vai falar do preço da Lander 2022-23. Lander que vinha distanciando aí bastante de vendas da XRE300, né? Vinha deixando a XRE300 lá no rabo. E ela agora vai ter umas concorrentes fortes aí, né? Já tinha a Bajaj, agora chegou a Zontes. A concorrência não é nada fácil pra ela, não. E aqui em Brasília vai dificultar mais ainda, né? Porque já chegou a Zontes, Bajaj tá chegando daqui pra maio. Então, a Lander 2022-23 vai ter que dar uma melhorada aí. Dona Yamaha vai ter que dar uma atualizada nela aí. A gente não sabe quando, porque quando ela atualizou o grafismo dela, né? As cores da Yamaha atualizou, vamos dizer, esse ano, talvez esse ano ainda não aconteça nenhuma mudança nela. Então, acredito que do meio do ano pra lá, ela vai sofrer um pouco, vai cair um pouco as quedas aí. Porque aqui em Brasília vai estar chegando a Bajaj em maio. Zontes já chegou, né, galera? Galera, a Lander 250 tá saindo por R$24,990, tá? Mas lembrando, você que tem o dinheiro, você tem o poder de negociação, que vai comprar à vista. Eu já falei que eu não concordo com esses preços que são praticados hoje no Brasil. Estão caras as motos brasileiras. Por isso que muita gente tem optado por motos de fora, apesar de perder em algumas outras coisas. Mas fazer o quê, né, galera? É você analisar direitinho. Pensa uma, duas, três, quatro, cinco, até dez vezes. Só depois disso, decida fazer sua compra aí. Galera, curte, comenta, se inscreve. Deixa o valor de quanto essas motos estão custando no seu estado aí.